Hoje, meus amigos, estamos aqui porque eu tô querendo fazer uma coisa muito importante, tá bom? Só que primeiro, antes de fazer essa coisa super importante, eu quero resetar a minha raça, mano. Boa, eu tô com fragmento pra caramba, vou trocar e quero ver o que vai vir e ver o Skypeia. Não, não era isso que eu tava querendo, não. Além de tudo, eu ainda consegui fazer o mais difícil que foi e deixar meu spawn point em outra ilha. Mas hoje eu tô querendo fazer uma coisa muito importante, que no caso é testar ao extremo todos os updates aqui do update 17 parte 2. Na verdade, pra ser mais específico, eu tô querendo testar os eventos que acontecem no mar. Porque pra quem não sabe, agora no mar acontecem vários eventos. Só que de mim, que como eu tava, não ia dar muito certo. Então qual que é a minha ideia? Minha ideia é conseguir resetar a minha raça até que eu venha como Sharkman. Por que Sharkman? Por que os Sharkmans não tomam dano no oceano? E acontece muita coisa no oceano que pode fazer com que eu venha a falecer. Então a minha intenção agora não é essa. Eu tô querendo, tipo assim, simplesmente pegar uma raça que vai me ajudar. Já que os Sharkmans, os homens peixes, eles basicamente não tomam dano na água. Então eu tô indo pra lá agora, o mais rápido possível. E cara, o meu Skypeia não tá vendo? Mano, eu tinha deixado ele ver três. Por que que não tá ver três? Ué? Agora eu fiquei meio sem entender. Eu tenho que upar de novo? É, e eu esqueci de salvar minha raça lá de novo. Legal. Ok, depois de eu ter muito gastado, eu finalmente consegui aqui pegar o meu Sharkman. Então agora pelo menos eu tô um pouco mais feliz. Agora, pra poder deixar tudo da melhor forma possível, eu quero trocar de fruta. Até porque eu tô aqui com a Soul, mas eu acho que a Soul pra oceano não vai ser tão legal. Então a minha ideia é pegar uma fruta que eu acho que vai ter uns poderes melhores. Então no caso eu vou pegar aqui a Veneno. E bom, agora eu posso finalmente voltar do ponto inicial. E cara, o que é o mais triste é que eu gastei todos os meus fragmentos. Eu tinha 21 mil pra poder pegar o Sharkman. Não sei se vale muito a pena, né? Eu acho que era melhor eu ter gastado Robux. Mas né, whatever. Depois a gente joga as 21 raids pra poder recuperar esse fragmento. Bom, tá certo. Mas agora a gente não vai viver de papo triste, mano. Primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, eu tô tentando, né? Fazer essa missão aqui do Caçador de Elite. Eu já derrotei 15, então tá faltando mais 15, né? Deixa eu ver exatamente onde ele tá. Ele tá na Hydra Island. Então deixa eu rapidinho lá derrotar ele. Bom, tá certo. Mataram. O que que eu vou tá fazendo agora? Mano, basicamente, eu tô atrás de encontrar uma ilha, né? Porque eu tô querendo ver a minha sorte e testar ela. Existem alguns eventos, como eu disse pra vocês, que acontecem agora no mar, né? Do Blocks Fruits. O primeiro evento, mais basicão, é spawnar uma Cia Beast. O segundo é spawnar várias Cia Beasts. O terceiro é vir um ataque de barcos piratas. E por último, encontrar uma ilha. Então, mano, eu quero testar essa ilha. E vamos ver o que que vai acontecer, né, velho? Tipo, basicamente, pelo que eu estava lendo no site, a gente pode falar pra esse seguinte, ó. Localização. Ela é chamada de Mirejilha. É tipo uma ilha da miragem. O jogador deve estar navegando em um barco e recomendo não estar perto de nenhuma ilha, pois não poderá girar porque não há espaço. Uma miragem de Islant desaparecerá em 15 minutos ou se não houver jogador por perto. Ela só pode ser encontrada no terceiro mar até agora, no evento marítimo, muito raro de acontecer. A ilha precisa de um grande espaço pra ir procurar na Cake, entre a Cake Land e a Floating Turtle. Tipo, entre essas duas. Aqui diz pra fazer o seguinte. Segura a tecla A e a tecla S e abrir o bate-papo. Tá, isso aqui eu vou fazer depois. Bom, é isso. Basicamente, isso é o que eu estou atrás hoje, né? E a dica que nos dá é pra procurar nesse espaço aqui, ó. Entre a Tartaruga. Opa, não. Pera, 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 pera. Pra cá, ó. Entre esses dois espaços aqui. Então, tipo assim, eles falam pra procurar mais ou menos nessa região. Então, tá. Eu não sei se tem, tipo, um outro lugar que é melhor, mas eles falam pra pegar um espaço grande. E eu vou seguir a dica que eles falaram, né? Tipo assim, eu vou simplesmente pegar o macete. E vamos ver se aparece algum outro evento por aqui, ó. Aqui eu acho que é uma boa região, né? Que nem ele falou. Não, só vamos distanciar um pouco mais ali. Beleza. Isso que eu estou lendo pra vocês, nada mais, nada menos do que é o wiki do próprio Box Fruit, né? Que é onde tem a maioria das coisas. E o que que acontece? Lá diz pra você fazer o seguinte macete pra ver se aparece. Bom, deixa eu vir aqui. Tô no meio entre as duas mais ou menos. Eu vou apertar S e o W. E eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o chat. Nisso, eu soltei a minha mão e tá funcionando sozinho. O barco, ele vai ficar girando sozinho. Tipo, eu não estou fazendo nada. Em teoria, era pro momento que eu ficar fazendo isso, tipo assim, né? Obviamente que não vai acontecer de uma hora pra outra. Mas tem uma chance desse evento acontecer, que é essa Mirage Island. Eu não sei quanto tempo... Nossa, que susto. Apareceu uma Cia Beast, tá vendo? Funcionou. Apareceu uma Cia Beast, mano. Aí, ó. Vamos transformar. Vamos lá. Ué, a minha nuvem não funciona? Nossa, eu nadando. Que gracinha. Olha. Vou... Vou colocar o nevoeiro aqui, ó. Mano, não pega? Poxa, aí eu fiquei triste, hein? Tá. Bom. Pelo menos, assim, cara. Do jeito que eu tô. A Cia Beast não... Não me atrapalha. Ó, mas já dá pra ver que a nossa tática, tipo assim, deu certo. Eu vou fazer mais... Eu vou tentar derrotar essa Cia Beast. E aí eu quero ver exatamente quanto tempo, mais ou menos, vai demorar pra aparecer essa ilha. Se vai aparecer. Até porque, mano, eu nunca vi ela. E eu vejo que a rapaziada, às vezes, nem procura por ela. Então, tipo assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, quanto de vida tá esse seu bicho? Ela não falece, mano. Hum... Usei o ataque errado. Ó, aparentemente, se eu tenho o... O Sharkman Karate, tipo assim, não é tão difícil, não, véi. Ó, agora ela me acertou um dano. Pronto. É isso. Derrotada. Não mudou... Não me deu muita coisa, mas ela me deu 300 e... Ó. Ela dá uma boa grana, hein? Mas, enfim. Vamos deixar girando aqui. E eu quero ver quanto tempo vai demorar pra isso acontecer. Ah, rapaziada. Apareceu mais um, mano. Dessa vez é o maledeto. Dessa vez é o ataque de barco, mano. Ah, como eu tava esperando por vocês, viu, galera? O veneno não funciona, né? Aí, relaxa. Cara, esse aqui foi um que eu nunca consegui destruir em toda a minha vida. E agora eu vou conseguir. E, tipo assim, demorou três minutos depois que eu derrotei o... 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 A Cia Biche pra aparecer. E pronto. Nossa. É sério que é só isso? Sem de fragmento? Então tá, né? Tá, gente. Acabou de aparecer. Não uma. Não duas. Mas três Cia Biches, velho. E eu não sei se a gente vai conseguir derrotar isso daqui. Eu juro que eu tô tentando. Mano, eu consegui uma Light que eu ganhei, né? De uma... De uma... De um barco. Então, mano, eu tô aqui... Eu tinha, na verdade, conseguido uma Falcon, mas eu saí um tempo aqui. Quando eu voltei eu tava morto. Provavelmente apareceu uma Cia Biche e acabou me derrotando, velho. Ó, ganhei uma cartola. Beleza. E 250 de fragmento. Então, acho que se eu derrotar tudo aqui, provavelmente eu devo ganhar uma boa quantidade de fragmento, né, mano? Acho eu, né? Deixa eu ver quanto de vida tá isso aqui. É, se não derrotar o meu barco, tá bom, velho. Vamos lá. Pra derrotar a Cia Biche é só com habilidade. Vamos esperar ela aparecer. Cara, fica chovendo, mano. Tá, mais uma. 250. Cara, daqui a pouco eu vou recuperar todo o fragmento que eu tinha gastado. Só derrotando Cia Biche, velho. E pronto. É isso. Dá um total de 750 fragmentos, né? Nossa, eu tô cabendo aqui de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Mas beleza, mano. Vamos continuar aqui, porque, olha, tá complicado. Família, já faz uma hora que eu tô incansavelmente tentando fazer com que essa ilha apareça e nada, mano. Então, eu cheguei a uma conclusão, mano. Desisto, tá ligado? Eu não sei se eu tô fazendo isso da maneira correta. Tipo, eu basicamente tô seguindo o que o próprio site falou pra mim. É... Eu tô há uma hora, literalmente, tipo assim, caçando e nada. Tipo, meu... Não vem, família. Não vem. Tipo, literalmente... Não quer vir, tá ligado? É algo que tá me deixando empucado. Porque, tipo, meu... Eu tô aqui me dedicando, tentando fazer um rolê e o negócio não vem. Então, assim, alguma coisa tá de errado, velho. Ou esse negócio realmente não tá funcionando direito. Porque até hoje, eu não vi isso aí, velho. Tipo, queria muito conseguir encontrar. Mas, né... A gente ainda não encontrou. Como assim? Nossa, mano. Se você abriste... Ah, agora foi. Agora foi, mano. Achei que se abriste, não ia morrer, não. Vou derrotar esse aqui, que os caras tá... Tá atacando ele. Eu quero ganhar uns fragmentos também, né, velho? Pô, pelo menos... Nessa hora que a gente ficou aqui, mano... Eu farmei fragmentos, velho. Isso eu não posso negar aqui que não aconteceu. Se tem alguma coisa que aconteceu, foi eu farmar fragmentos, velho. Isso aí é indiscutível. Nossa senhora, o bicho tá gritando aqui. Se os caras, em vez de focar em mim, velho... É a tal dos mula. Aí, peguei pelo menos em todos, ó. Cara, mas é isso, velho. Tipo, basicamente eu não consigo, mano. Eu vou tentar ver se spawnar mais alguma coisa, mano. Se não spawnar, velho... Tipo assim, eu literalmente... Mano, não sei o que eu faço, velho. Não sei o que eu faço. Eu vou tentar ir mais pra trás ali. E eu tô literalmente fazendo, tipo assim, o que eles falam, né? Que é basicamente apertar a tecla do mesmo jeito. Não vem nada. É, família. Acho que não existe... É... Ilha nenhuma não, mano. Eu tô há uma hora tentando, gira. Mano, fazendo os caramba quatro. Todo mundo do servidor se juntou aqui pra poder me ajudar. Ficou também fazendo a mesma coisa e nada, cara. Eu não sei se é uma probabilidade bem pequena. Até porque lá no site não fala nada. Mas, assim, eu não consegui. E eu tô bem triste por isso. Porque, tipo assim, meu... Eu tô há muito tempo. Eu não tô há pouco tempo. Tipo, literalmente, eu tô há mais de uma hora aqui e nada. E nada, família. Então, tipo assim, eu basicamente... Desisto. Após essa circo aqui, eu vi que esse negócio aí não dá certo. Melhor, melhor mesmo. A gente tem que saber quando entregar as cartas, tá ligado? O negócio não spawna. Vamos aceitar que dói menos. Vamos lá, se é bicho. Pronto. É isso, mano. É isso. Família, se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ser diferente, comentem aí. Porque, olha, eu já não aguento mais. Eu, pra mim, hoje deu. Vou pegar meu barquinho aqui, ó. Meu Sunny Day. Acho que é assim que fala. Não. E vou embora. Família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Tentei, né? Mas, infelizmente, não deu. É isso. Tamo junto. Deixa o like. E tchau.